Tudo bom, pessoal? Wagner aqui novamente, dando sequência aqui à guia Inserir, né? Vou falar um pouco sobre comentários. Pra que que serve essa guia comentários aqui? Na verdade, essa guia comentários é muito interessante pra quando você tem uma apresentação ou sua ou de outra pessoa e você quer fazer explicações, mas você não quer mudar nada aqui no corpo dos slides, porque senão você vai estar infringindo aí o que a pessoa fez. Então vamos supor que você tenha alguma coisa a comentar desse slide aqui, né? Então você pode colocar Inserir, Comentários. Quando você clica, aparece uma caixa aqui do lado e aqui você insere um comentário. Por exemplo, Melhorar a Qualidade Gráfica. Um exemplo, né? Ah, mas eu quero fazer um outro comentário também. Eu quero, além de falar pra pessoa melhorar a qualidade gráfica, eu quero pra pessoa mudar os retângulos para círculos. Às vezes a pessoa prefere, a pessoa que tá olhando a sua apresentação, acha que pode ficar mais interessante, mais bacana. E o que é legal é que quando alguma pessoa faz um comentário no seu texto e você abre o PowerPoint, você pode vir aqui e responder. Ok, parei digital, né? Então quer dizer, é uma ferramenta relativamente simples, parecida com comentários do Word que você pode estar fazendo. aqui, ó, cada comentário vai aparecendo ao lado, tá? Quando ele fica com... Vou dar um zoom aqui pra vocês verem. Quando ele fica com um traço aqui em cima, tá vendo que ele tem um traço fechando aqui, né? Um vertical pra cá e um horizontal, significa que aquele comentário foi respondido e quando ele não tem, significa que simplesmente tá o comentário ali, tá? Ele não foi respondido não, tá? Essa ferramenta é muito usada no Word e o pessoal não usa tanto no PowerPoint. Eu tenho notado que não é muito usual. Mas quem é professor, quem é chefe, quem é obrigado a verificar muitas apresentações de outras pessoas, é uma ferramenta muito intuitiva, muito boa pra você aplicar. O que é interessante é que esses comentários aqui, eles não aparecem na apresentação. Então, você pode inserir vários comentários. Eu vou colocar aqui a apresentação do slide, ó. Notem que ele não vai aparecer, tá? Então, esses comentários você pode utilizar tranquilamente, que eles não vão atrapalhar a sua apresentação. Imagina que você tá fazendo uma apresentação e em determinados slides você deve escrever alguma coisa pro seu professor ou pro seu chefe, né? Seria adequado retirar um desses fluxogramas? Então, você pode conversar com o seu chefe, com o seu professor, com o seu aluno, slide por slide, fazendo comentários, tá? Isso é bastante prático na hora de você tirar dúvidas, principalmente, ou melhorar a qualidade, pedir pra melhorar, ou já tentar e conversar com a pessoa que vai avaliar os seus slides aí. Isso que é bastante importante, tá? Hoje em dia temos maiores praticidades, né? Hoje em dia a gente tem aplicativo de conversa, tem WhatsApp, tem e-mail e assim e tudo mais. Mas imagina você receber um slide, uma apresentação do PowerPoint, já com vários comentários que a pessoa já tem várias dúvidas que ela foi tendo ao longo do processo em que ela tava fazendo os slides, né? Você já pode ir respondendo, já pode até ir melhorando a apresentação se for um trabalho em parceria.